Olá, o Ministério da Saúde distribuiu a terceira e última remessa de equipamentos de proteção individual, os EPIs, que vão ser utilizados por profissionais da área da saúde que estão atendendo pacientes com coronavírus em todo o país. Essa última remessa vai beneficiar a região norte e também alguns estados do Nordeste. Conforme o Ministério da Saúde, as demais regiões do país já foram contempladas com esses insumos. A distribuição totaliza 40 milhões de itens adquiridos para reforçar os estoques de estados e municípios. Entre os materiais distribuídos estão máscaras, aventais, toucas hospitalares, sapatilhas, luva para procedimentos não cirúrgicos e álcool. O Ministério também realizou uma outra compra no exterior de equipamentos de proteção. Segundo o site do Ministério da Saúde, esses insumos devem chegar ao Brasil em até 30 dias. Mais informações você pode adquirir através do www.saude.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.